Mandou toda a gente pra dentro e só em janeiro vês a luz do dia É Omicron É Omicron Agora vem aí a seca, quem se lixa sempre é a discoteca Agora vem aí a seca, quem se lixa sempre é a discoteca Agora vem aí a seca, quem se lixa sempre é a discoteca Agora vem aí a seca, quem se lixa sempre é a discoteca Tchau, tchau, tchau